A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Meus pais eram alcoólatras, bebia demais, bebia muito, mamãe quando estava sóbria era um doce de pessoa, papai quando estava bêbado era falante, brincalhão, quando estava sem bebida era quieto, não falava, era calado, eles eram ambulantes, vendiam sorvete, maçã do amor, limão, o dinheiro que eles arrecadavam ia para bebida, gastava tudo, tudo com bebida. Eu e o meu irmão fomos crescendo nesse ambiente pesado, ambiente carregado, meu avô, pai da minha mãe, nunca aceitou o casamento de meus pais, papai não tinha emprego fixo, bebia, mesmo meus avós não querendo o casamento de mamãe com papai, eles não conseguiram impedir mamãe, mamãe amava perdidamente o meu pai, de maneira que meus avós lavaram as mãos, é, lavaram as mãos. Vovô falou para a mamãe, você vai se casar com esse homem, sabendo do jeito que ele é, tudo bem, tudo bem, depois não venha dizer que eu não te orientei, que eu não te avisei. Meus avós sempre foram muito bem de vida, tinha um belo sítio, com muito gado, plantações de café, quando eu estava com nove anos, passei a morar com os meus avós, eles passaram cuidar de mim, me davam tudo do bom e do melhor, eu ia do sítio para a cidade para ir à escola, ia de peru a escolar, vovô me dizia, quero que você estude, se forme, tenha juízo, não seja uma descabeçada igual a sua mãe. Com 14 anos, terminava o ensino fundamental, em seguida me matriculava no ensino médio, eu sempre gostei de estudar, o meu sonho era me formar em direito para poder apresentar concurso para delegada de polícia, era o meu sonho. Com 17 anos de idade, estava no último ano do ensino médio, minha avó, a minha avó começou a perder a saúde, começava a adoecer, cada dia que passava, ela piorava, piorava, era muito esquecida, era um esquecimento muito, muito grande, a ponto de esquecer o meu próprio nome, vovó. Vovó estava com Alzheimer, devido a saúde debilitada de vovó, tive que dar uma parada nos estudos para poder cuidar dessa mulher maravilhosa, adorável, na medida em que o tempo foi passando, a sua saúde ia piorando, piorando, a ponto de não poder ficar sem um acompanhante, 24 horas por dia tinha que ter alguém por perto, alguém ali. Foi aí, foi aí, foi aí que vovô contratou uma moça com conhecimentos de enfermagem para ajudar, cuidar da vovó, cada uma ficava num período, a gente se revezava, por 4 anos ficamos nessa vida, até que essa mulher que mais eu amava, veio a falecer. Foi um baque da família, eu chorei demais, eu chorei muito, eu amava demais vovó, mesmo ela aduentada, era a mulher que eu amava, a mulher que me criou. Agora, vida que segue, voltei para os estudos, vovô andava um tanto aborrecido, é, vovô andava um tanto assim aborrecido, chateado, é mesmo a vovó ter passado vários anos aduentada, vovô sentia saudades dela, afinal foram 47 anos de feliz união. Vovô agora, vivia para o trabalho no sítio, eu chegava do cursinho à tardezinha, já escurecendo, corria para o fogão para preparar a janta, nós jantávamos, via um pouco de TV, ia para a cama descansar, para enfrentar a correria do dia seguinte. Aos poucos, vovô foi retomando a sua vida normal, é, fiquei feliz porque aos poucos, vovô foi retomando a sua vida normal, tinha esquecido a vovó, isso depois de dois anos, pelo menos aparentemente, ele tinha assim, esquecido um pouco a vovó. Vovô agora, estava até vaidoso, comprou roupas novas, trocou de carro, pegou um carro bem melhor, me deu até uma moto de presente de aniversário, vovô agora, era um outro homem, já não vivia choraringando pelos cantos da casa, não, 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 era um homem alegre, muito contente, normalmente aos sábados, à tarde, ele se arrumava, colocava suas melhores roupas, pegava o carro e saía, voltava sempre depois das 11 da noite. Chegava todo feliz, cantorolando, sorridente, com seus 76 anos, ele estava rejuvenescido, é, vovô agora parecia um adolescente, vovô agora parecia um menino, nem aparentava seus 76 anos, estava totalmente rejuvenescido, vovô estava com alguém, só podia, vovô estava com alguém, ele não me falava, mas eu tinha certeza absoluta, ele estava muito feliz, ele estava com alguém com toda certeza, era uma felicidade muito grande, foi num sábado de manhã, ele me disse, filha, ele somente me chamava de filha, hoje à noite, vem alguém aqui em casa, viu, prepare alguma coisa gostosa para a gente comer, tá bom filha, tudo bem, tudo bem, pode deixar, vovô, desculpe a minha pergunta, quem que veio aqui hoje, hein, ele riu e me respondeu, é uma pessoa muito, muito, muito especial, uma pessoa que me faz muito, muito feliz, bem que eu estava desconfiada, bem que eu estava desconfiada, vovô estava namorando, a tardezinha, vovô saiu, todo bonito, perfumado, às sete e meia da noite, vovô chegou, abriu a porta, com ele estava sua namorada, eu não queria acreditar, eu não queria acreditar no que estava vendo, a namorada de vovô, era aquela moça, cuidadora da vovó, meu Deus, ela tem apenas 25 anos, vovô tem 76 anos, ela me disse, e aí, surpresa, eu fiquei em pasma, eu fiquei em pasma, abobada, eu tenho certeza, ela não ama vovô, está com interesse na grana dele, agora, ela não sai aqui de casa, vive bajulando vovô, uma melúria, sabe, beijinho a todo instante, estão praticamente morando juntos, chamei vovô para uma conversa, vovô, eu disse, vovô, eu te amo, você sabe disso, eu te amo e você sabe disso, quero tudo de bom para o senhor, meu senhor, essa moça que o senhor ama, será que ela te ama também? Eu tenho certeza que sim, me respondeu, estamos até pensando em nos casar, olha, olha, eu não sei o que fazer, ela é uma aproveitadora, uma aproveitadora sim, vovô não consegue enxergar isso, ele está apaixonado, eu tenho medo, tenho medo que ela o faça sofrer, eu tenho muito medo disso, sabe, ele está apaixonado, ele não consegue enxergar nada, eu tenho muito medo que ela o faça sofrer, coitado, eu sinto nojo em ver quanta falsidade tem essa mulher, eu sinto nojo em ver a falsidade dessa mulher, quero que vocês me ajudem, me dando uma orientação, será que eu devo fechar os olhos, hein, será que eu devo fechar os olhos, tampar os ouvidos e deixar o vovô pagar pela sua burrice? Ela está usando o seu cartão de crédito, ele passou a senha para ela, eu que fui criada por ele, não tenho essa mordomia, nunca tive essa mordomia, ela compra roupas de marca, óculos de sol de grife, uma verdadeira madame, às custas de meu ingênuo avô, por favor me digam, vai, por favor me digam, tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar a falência de meu avô, coitado, trabalhou tanto, trabalhou a vida toda para ter o que tem, e agora, poderá ir à falência, essa mulher poderá levar o vovô a uma falência, e eu não quero ver isso, mas eu não quero ver isso, eu amo, eu amo o meu avô, por favor, por favor leia a minha carta, por favor me ajudem, o que deverei fazer, que atitude deverei tomar, por favor me ajudem. Amém.